Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! O vídeo de hoje vai ser o Se Arrume Comigo, eu vou no cinema com meu namorado, vai ser a primeira vez que eu vou no cinema desde que a pandemia começou, então por isso eu resolvi me arrumar, vou fazer uma maquiagem bem legal, vou me arrumar mesmo, como se fosse pra uma festa. Cada oportunidade de sair de casa nessa pandemia se tornou um evento, não é mesmo? Então hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui com você e também vou mostrar um pouquinho lá no cinema como que vai ser e tudo mais. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like pra eu saber, assim eu posso trazer mais vezes e comenta aqui embaixo quando foi a última vez que você foi no cinema. Eu recebi aqui em casa um kit gigantesco de pincéis de maquiagem, se eu não me engano são 30 pincéis de rosto e de olhos e eu vou fazer toda a minha maquiagem hoje com esses pincéis aqui. Música Música Já faz mais ou menos uma ou duas semanas que eles chegaram aqui em casa e desde então eu já tô usando alguns. Eles são da marca Freyara, que é uma marca chinesa que fabrica vários kits de pincéis de maquiagem e eles têm outros produtos também. E eles me enviaram esse kit completo e eu fiquei assim, apaixonada. Eu até perguntei pra eles se os pincéis são de cerdas naturais ou sintéticas, porque parece muito que é cerda natural e eles falaram pra mim que não, que é cerda totalmente sintética, mas ela é muito, muito, muito macia. Isso é ótimo porque eles são totalmente livres de crueldade animal e o que me chamou mais atenção é que esse kit vem com um caderninho que passa todas as instruções de cada pincel. Ele ensina como lavar corretamente os pincéis e a função de cada pincel também vem escrita neles. Isso aqui facilita muito, por exemplo, eu sei que esse daqui é um pincel pra passar pó. Isso é muito legal e hoje a gente vai fazer uma maquiagem só com esses produtos aqui. Se você ficar interessado em comprar esse kit de pincéis ou algum outro que tenha lá no site, usa o meu cupom pra 10% de desconto. O link do site tá aqui na descrição. Eu vou começar limpando o meu rosto porque eu tava com outra maquiagem, eu tava gravando vídeo e aí eu tomei banho, então ainda tô com restinho de maquiagem, então vou limpar com água micelar. Vou aplicar agora a minha vitamina C, eu tô usando essa daqui da Salve e eu tô gostando muito dela. Normalmente eu aplico de manhã, mas como eu vou fazer uma maquiagem mais pesada, eu vou aplicar agora também. Eu coloco quatro gotinhas e espalho por todo o meu rosto. Meu rosto tá melhorando cada vez mais da acne, eu tô bem feliz com isso. Vou vir passando agora esse serum aqui da Biang. Eu comprei ele faz muito tempo, mas foi bem na época que começou a me dar acne e eu até achei que fosse ele que tivesse me dando. E eu tinha parado de usar, mas como eu já descobri que não foi, eu voltei a usar ele. Eu sempre faço umas massagens aqui nos meus olhos porque ultimamente eu não tenho dormido tanto tempo, tenho ficado bem cansada e as pálpebras vão caindo, sabe? Então todos os dias quando eu passo meu hidratante eu faço alguns movimentos assim pra dar uma levantadinha. Vou começar a aplicar a minha base e o pincel que eu vou usar é o F20, que é o Foundation Brush. Eu tô gostando muito de usar ele pra aplicar a base porque ele tem o topo bem retinho e ele é super peludo, tem muita cerda, então o acabamento da base fica ótimo. E eu vou misturar minha base, que é essa daqui da Ruby Rose, com um serum pra ficar um pouquinho mais leve, porque essa base eu acho ela bem pesadinha. Por mais que seja uma maquiagem pra noite, eu não quero que ela fique tão pesada assim, então vou pegar algumas gotinhas assim de um serum que eu tenho aqui, pegar por cima pra misturar. E o filme que a gente vai ver no cinema hoje é Velozos e Furiosos 9, eu acho. Meu namorado é super fã e faz tempo eu acho que tá em cartaz, mas só agora que vai dar pra gente ir assistir. Vou espalhar a base com batidinhas no meu rosto. É muito importante que você comente aqui pra mim se você gosta desse tipo de vídeo, de se arrume comigo, de maquia e fala, porque assim eu posso trazer mais vezes. Às vezes eu não trago algum tipo de vídeo aqui no canal, porque eu acho que você não gosta de assistir, então é muito importante o seu feedback. Deixa aqui embaixo que tipo de vídeo que você gosta, quais vídeos você quer que eu traga aqui pro canal, assim eu posso trazer pra você. De corretivo eu vou usar esse daqui da Ruby Rose, é o Fuse. E eu tô aplicando ele com o pincel F23, que é o pincel de corretivo. É muito bom esse pincel, porque ele encaixa exatamente no espaço aqui do olho, sabe? Tô olhando pra cá, porque é aqui que tá meu espelho. Vou passar meu pó banana também da Ruby Rose Fuse. Esse daqui eu gosto de aplicar com uma esponjinha e eu passo bem aqui. Ultimamente eu não tô passando pó, porque minha pele tá craquelando bastante. Mas hoje como eu quero que a maquiagem dure bastante, eu vou passar. Vou deixar um pouco o pó no meu rosto, enquanto isso eu vou fazer minha sobrancelha. Eu venho com esse pincelzinho assim, ó, que vem no kit, dou uma penteada nela. Depois eu venho com um lápis de sobrancelha, esse daqui é da Vult. Eu venho só preenchendo as falhas mesmo, eu não gosto de uma sobrancelha muito marcada. Então eu venho passando assim, meio de qualquer jeito, só pra preencher mesmo as falhas. Vou começar a fazer o olho. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Glox Me. Foi uma paleta que eu recebi na Glambox e eu amei ela demais. Inclusive, se você quiser assinar a Glambox, o meu cupom é esse aí que tá na tela. Ele dá muito desconto no plano anual, tá dando R$80, é muito desconto. E vale super a pena a assinatura. Eu vou começar fazendo um esfumado no côncavo do olho. Pra isso eu vou usar o pincel E17, que é um pincel de esfumar. Ele é assim, ó, vamos ver como que é esse daqui, eu nunca usei. E eu vou pegar um marronzinho assim, bem clarinho, ó. É o marrom mais clarinho que tem na paleta, então eu vou usar esse daqui. Eu vim bem aos pouquinhos, só pra marcar aqui o meu côncavo. De cara, já gostei bastante do tamanho do pincel, ele não é muito grande. Então permite que eu esfume só o côncavo mesmo, que é o que eu quero. Agora, eu tô em dúvida se eu uso essa cor aqui, que é meio que um vermelhinho, um rosa, ou essa que é mais puxada pro roxo. Eu acho que eu vou pra essa daqui. Vamos ver como é que vai ficar, qualquer coisa eu misturo as duas, né? Eu vou pegar um pouquinho aqui com esse pincel de esfumar, ele é bem menorzinho. Ele é o E18 e vou começar a dar batidinhas aqui, só no canto externo por enquanto. Troquei de pincel, peguei o E19, que não é de esfumar, ele é de depositar, pra ver se eu consigo colocar mais sombra aqui. Vou pegar só um resquício de base e passar aqui no meio do meu olho, pra próxima sombra que eu vou passar a grudar, que é uma sombra cintilante, porque senão ela não vai grudar. Comenta aqui embaixo se você é do tipo de menina que se planeja pra se maquiar, se faz planos, pensa certinho na maquiagem, ou se você é igual eu, que vê o que vai fazer na hora, pega as cores e vai vendo o que dá pra fazer. Eu sou assim, eu não penso muito não. Tô aplicando uma sombra dourada, a sombra dourada dessa paleta, com um pincelzinho bem pequenininho. Tô aplicando aqui mais no meio e arrastando um pouco pras pontinhas, né? Pros cantos. Vou voltar com aquele primeiro pincel de esfumar que eu passei, só pra dar uma esfumada melhor aqui no final, pra não ficar nenhuma marcação. Eu tô fazendo uma maquiagem bem rápida, porque eu tô super atrasada. Eu tô achando que a maquiagem tá muito clara pra ser alguma coisa à noite. Então eu vou pegar um pincel caneta, pincel lápis, que é esse daqui, ele é bem fininho. E vou pegar um marronzinho aqui, esse daqui, ó, ou esse, acho que vou pegar esse daqui, que esse é mais escuro. E vou só depositar um pouquinho aqui no cantinho, só pra dar uma escurecida. Agora eu vou pegar esse pincel gordão. Aqui tá escrito fan brush, eu não olhei lá pra ver o que que é, mas eu acho que é tipo pra você tirar assim, ó, varrer, sabe? Então eu vou varrer o que caiu de sombra. Nossa, que pincel bom, varreu tudo! E agora eu vou passar a máscara de cílios. Vou usar essa daqui da Ruby Rose, aquela curva e da volume. Não consigo passar a máscara sem aplicar o Curvex antes, porque senão não faz a menor diferença. Então eu passo bastante o Curvex. Eu deixo os meus cílios bem curvadinhos e depois eu venho com a máscara. Olha a diferença que faz só de aplicar o Curvex. Antes você nem tava enxergando meus cílios, né? Agora já ficou bem curvadinho e eu venho aplicando a máscara. Eu gosto de aplicar com um espelhinho aqui embaixo. Então eu olho pra baixo e venho aplicando a máscara. Eu acho que dá um efeito melhor. Então eu venho passando desde a raiz dos cílios e puxo pra fora. E eu passo bastante máscara. Aqui na parte de baixo eu não vou passar rímel, só vou passar um pouquinho de sombra com esse pincel de definição, que é o E21. Ele é bem retinho, bem fininho. Eu vou pegar aquele último marrom que eu passei. Só vou passar aqui um pouquinho só pra marcar o meu olho, sabe? Pra finalizar. Eu gosto de fazer um acabamento assim. É bem sutil. E eu não venho até o começo, ó. É meio que do meio até o final. Olha como faz diferença. Consegue perceber? Eu gosto bastante de fazer isso. Olha só, ficou muito melhor, né? Agora, com um pincel de pó. Esse aqui é o F17. Ele é gigantesco e muito macio. Eu vou, ó, espalhar o pó que eu passei naquela hora. Nossa, que pincel macio, meu Deus. Amei demais, demais, demais. Sério, esse kit é o melhor investimento. Vou fazer um contorno nessa cara pálida. Vou usar esse daqui, ó. Aquele é chanfradinho. Eu amei a cor dele. E esse é meu contorno, é da Ruby Rose. Ele é super antigo. Eu pego bem aqui, ó, na linha que começa a orelha. E vou subindo. E isso aqui nem vai aparecer muito, né? Porque a máscara cobre. Um pouquinho aqui, ó, na linha do cabelo. Achei muito fácil de espalhar o contorno com esse pincel. E até a minha base mais clara. Tá um pouco escura pra mim, porque eu tô um palmito. Tô muito branca. Pincel de blush e um tom pêssego. Vou aplicar só aqui na maçã. Com o que sobra no pincel, eu gosto de passar aqui no queixo. Vou pegar esse pincel bem fininho aqui, que é um pincel de iluminador. E a sombrinha dourada que eu passei nos olhos. E vou levemente aplicar aqui no meu cantinho interno. Esse pincel é bem fácil de usar, bem fácil de aplicar com ele. Um leve pontinho de luz. Provavelmente a gente vai jantar lá no shopping, porque eu não comi nada até agora. E falta 20 minutos pra eu sair de casa, então não vai dar tempo de comer. Vou tirar o excesso de base, que fica na boca. Eu já tinha me esquecido, mas falta a máscara de cílios em color aqui na sobrancelha. Pra deixar ela no lugar. Eu não tô muito na vibe de ficar passando iluminador, então eu tô gostando de uma make mais matte. Agora eu vou passar um pouco de fixador. Agora eu vou secar meu cabelo, porque ele já tá meio que seco, meio que molhado, né? Tá uma coisa. Então eu vou secar o cabelo e já volto. Aí eu finalizo a boca e escolho um look. Aí você vai me ajudar a escolher o look, tá? Porque eu não faço a menor ideia do que que eu vou usar. Estou pronta, estou mega atrasada. Já mostro o look que eu escolhi. Nem deu tempo de pedir ajuda pra você pra escolher meu look, porque eu tava tão atrasada. E eu fiz a maior bagunça. Já vou mostrar. Calma aí que eu já vou mostrar. Vou finalizar aqui a boca. A Freyara me mandou também um gloss deles. Freyara Shining. Tem, acho que matte. Tem um que não tem cor. Eu escolhi esse daqui. Freyara Shining. Parece ser bem bonito. Gostei da embalagem. E acho que eu não vou passar nada por baixo. Eu só vou passar ele mesmo. Vamos ver se vai ficar bom. Vou pegar aqui um pouquinho. Ele tem um cheiro maravilhoso, esse gloss. Ó, ficou chique, hein? Ele é um gloss mais nude. Quando eu fizer um olhão preto, vai ficar bem bonito passar ele. O que você achou? Comenta aqui pra eu saber. Agora, deixa eu mostrar a zona que eu fiz. Não, não. Pera, pera. Esse é o look que eu escolhi. Vermelho com vermelho. Não tô 100% satisfeita. Mas, assim, foi o que deu pra fazer. Eu achei até que ficou bom. Vou tirar o zoom que tava com zoom. Achei que ficou bom, vai. Mas, pra escolher esse look, olha o caos que está aqui. É sapato, é roupa. Ali a bancada de maquiagem também tá cheia de coisa. Ah, e eu vou com essa bolsa aqui. Que ela deu um ar mais chique pro look. Gostei, hein? E a maquiagem também tá meio vermelhinha. Então, tá combinando. E a maquiagem com um pouco mais de detalhe, ó. Super fácil de fazer. Se eu fiz, você também consegue. Então, se você for sair pra algum lugar, não quiser uma make tão pesada. Essa daqui eu achei que ficou ideal. Agora, meu namorado já tá chegando. Daqui a pouco ele tá aí. Vou esperar ele chegar e partir o cinema. As coisas mudam. Fim de filme. Eu adorei. E fiz uma cumprinha que eu queria muito. Chegando em casa, eu mostro. Não tem nenhuma alma no shopping. Só nós mesmos. Vou ficar aqui, já vou gravar. Passei a noite no shopping. Estou em casa. Tenho que falar baixo porque já passou da meia-noite, tá todo mundo dormindo. Comprei um all-star preto de cano alto e plataforma. Eu tava querendo muito, muito, muito esse tênis. Tava querendo demais. Tô muito feliz. Eu amei demais. Tô louca pra montar alguns looks com ele. Vou postar lá no meu Instagram. E eu paguei R$260,00, eu acho. Tava o mesmo preço que ele tá na internet. Eu amo all-star. Eu quero de todas as cores possíveis. Esse aqui é meu terceiro e eu tô completamente apaixonada. Então eu aproveitei hoje pra fazer essa comprinha. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho dessa noite comigo. Que foi muito legal. Foi bem diferente. Porque eu não tinha mais ido no cinema desde que a pandemia começou. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Que é muito importante pra mim. Se inscreve aqui no canal. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo. Tchau.